A gente tem ouvido aqui, presidente, uma informação de que virá para a Câmara Municipal um projeto de lei com o Sampa Prev 2, confiscando salários, aposentadorias e pensões dos servidores públicos, mas não tem uma vírgula falando a respeito do aumento do ISS dos bancos, o aumento da cobrança, a efetividade da cobrança da dívida ativa desses 130 bilhões de reais. Então, o que se vê é confisco do salário dos servidores, aumento da idade dos servidores. Então, o nosso médico, nossa enfermeira, nosso técnico de enfermagem, que está na linha de frente do combate ao Covid-19, como prêmio, ele vai ganhar uma aposentadoria com 70, 80 anos de idade, profissionais da educação, que é um absurdo que está contemplado aqui nesse projeto do governo. E também a criação de uma nova taxa, uma nova martaxa que vai chegar na cidade de São Paulo. Então, dito isso, a gente não vai, a gente vai fazer esse enfrentamento aqui no plenário da Câmara Municipal, mas, dito isso, já viu o líder do PSB, o líder do PSB falando disso, já se comprometendo, pelo que eu entendi, a votar em defesa dos servidores públicos, contra o Sampa Prev 2 e a favor da cobrança dos bancos, dos grandes devedores da cidade de São Paulo. Que esse discurso e esse debate precisa ser feito aqui na Câmara Municipal. A cidade de São Paulo, as finanças da cidade de São Paulo, nós temos um comprometimento da folha salarial, que gira em torno de 36%, 37%. Desde 2005, quando o Serra esteve aqui como prefeito, desde essa época, essa é a comprometimento da receita com a folha de salários, presidente. E nós estamos hoje, então, com o aumento da arrecadação que nós temos na cidade de São Paulo. Não há necessidade alguma de confisco de reforma previdenciária, mais uma reforma previdenciária aqui contra os servidores públicos municipais. Assim, é que se fazer uma reforma tributária, cobrando os grandes devedores, cobrando as instituições financeiras, cobrando as grandes construtoras também, que são os grandes devedores do ISS. Não confiscando salários, aposentadorias de servidores públicos que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Então, vamos lá.